Música Na festa de Emanjá da Praia de Buraquim, lá de frente, estou encontrando um cardume de vereadores, viu? Um cardume! Vou começar pelo da casa! Topar, tudo bem? Topar! Tudo bem, meu irmão? Como é que está as coisas aí, meu irmão? Tudo tranquilo? Nessa festa maravilhosa aqui, agradeço a nossa Mãe Emanjá, uma tradição daqui de Portão, que nós somos oriundos daqui, nascido e criado aqui, e é uma honra estar aqui novamente, prestigiando essa festa linda, grande batata! Agora como vereador do município! Agora como vereador, graças a Deus, né? Mais um ano aí, Deus abençoa a gente, né? Essa festa especial, trabalhando com o nosso povo, que nosso povo merece, você como é daqui de Portão também, sabe que a gente merece muito! Vou pegar outro vereador, meu amigo José Augusto, hoje eu estou assim, né? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa pra você, você eu não posso dizer que é ex-vereador, porque ele já é prata da casa, eu encontrei Bebel ali, o ex-vice-prefeito, e perguntei pra ele, qual é a sensação como o vice-prefeito tinha com carga lá em cima, vindo em uma festa como essa, fora do pódio, fora da cadeira? É importante a gente participar de tudo aquilo que acontece na cidade, independente de onde você esteja, no mandato, sem o mandato, eu sou um cidadão de Anilão de Freitas, vereador de cinco mandatos, e cabe a mim o direito de vir até aqui, prestar uma homenagem a Emanjá, parabenizar a prefeita pela movibilização que teve, juntamente com os pescadores, esse é o nosso papel, independente de mandato, é o nosso papel político de morador da cidade. E a gente quer parabenizar, tanto aqui os barraqueiros de Buraquinho, como a prefeita Moema Gamacho, pelo trabalho que vem fazendo na cidade, e dizer que vamos estar aqui até o dia que Deus quiser, todos os anos, a homenagem a Ana Emanjá, que é merecedora de todas as homenagens. Esse é o José Almut, de lá no emprego da vereadora, com a minha casa, vem aqui, vereadora, bota aqui, bota aqui, bota aqui, eu estou chamando o vereador, aqui na LFTV eu estou com batatinha, vereador Coca, vereador Roque, esse Roque aqui, Coca, duas britas, engraçado aí, situação, oposição, aqui eles têm o maior amor, lá só falta sair na mão, situação, oposição, eu estou com um, estou com outro, aqui não come regra do de cá, do de cá, do de cá, do de cá, e aí o bicho vai pegar. E aí como é que você se sente? Acima de tudo, tem que ter o respeito, né, a gente estava falando sobre isso agora, nesse momento, tem que ter o respeito, a admiração, primeiro pelo pai de família, o homem trabalhador que esse ser humano é. Ele ia bater nessa, viu, Raquel, o que ele mandou, o prefeito da Seminata, ele ia valentão, você sabe mesmo. A política, ela tem que ser sempre feita para o povo, independente de partido ou palanque político, não é isso, Roqueão? Olha, na verdade, acho que as divergências, elas são normais, a política, ela é dinâmica, e a gente tem que fazer política. Que falsidade! Prossiga! Tem que fazer política, né, com... Olha a faca! Uma oposição, outra é situação! A gente tem que fazer política, é, para o povo, não é para a oposição, nem para a situação. Então, todos os projetos que tem que ser votados, se forem bons, tanto a oposição como a situação, isso ocorreu em Lauro de Freitas, houve votações importantes no ano de 2017, que foram boas para a cidade, e a oposição, em peso, votou. Então, é maturidade política. Que beleza! Eu vou dizer, atenção você que está em casa, você que briga com a sua mulher, você que briga com o seu marido, você que briga com seus vizinhos, seus amigos, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, faça igual a eles, consiga fingir que está tudo bem, e brinque de uma falsidade miserável! Um diz o que é o outro, é a situação e oposição, eles dois só faltam lá na câmara e saem na mão, e aqui ele é bom, ele é legal, e aqui é como é que fica, bebido? Mas, meu amigo, meu nobre colega Roque, ele se equivocou... Amigo e nobre aqui! Tudo foi para o crescimento da cidade, nem tudo, mas o que foi para o crescimento da cidade, teve o meu crivo lá de aprovação, e vai ter sempre, independente de palanque político, porque eu acho que, como eu falei, a política hoje de Lauro de Freitas e do país tem que ser direcionada 100% para o povo, o que for para o povo, vai ter meu crivo lá, independente de palanque político, o que não for, vai ter minha reprovação... E aí o que você tem que ser, búdia? Olha, não, isso aí... Será que você bota alguma coisa aqui no povo? Só registrar uma coisa, só registrar uma coisa... Nós temos uma relação muito respeitosa na câmara, não existe guerra... Que falsidade! Fala aí! O que existe é o debate de ideias, o debate de projetos... Meu amigo, você que brinca com sua mulher, você que brinca com seu marido, você que brinca com seus filhos, com suas irmãs, com os vizinhos, dois vereadores, um é situação, o outro é oposição, lá dentro, só falta sair na mão! E aqui é a maior falsidade, meu irmão! E o secretário... O Bremão, o Gordinho, chegou o Gordinho, o Gordinho chamado Mauro Cardinho, MC! Mauro Cardinho é o Gordinho da administração, não chique minha mãe, que compreenda, Gordinho, secretário do setor da Sepulha, Mauro Cardinho aí! Você entrou no meio pra quê? Pra separar a minha parada, que eu já botei os caras pra brigar? Você tava querendo botar a briga aqui, eu entrei logo... Porque você é peru? Você é algum juiz? Pra que você entrou no meio? Eu sou mediador, eu vim saber aqui quais são as demandas do nosso vereador Coca e as demandas do nosso vereador Roque. Porque aqui na cidade do Laudifesa, todos nós queremos a paz e queremos o desenvolvimento da cidade. Ninguém merece! A gente quer paz, a gente quer desenvolvimento, a gente quer uma cidade feliz. Vereador Coca! Ele chegou no meu ouvido aqui e disse, igual alguém da sua família deve ter sido a sua mãe aí. Olha só, eu acho que ele se equivocou, porque eu conheço e sei que ele jamais faria isso. Aí é um grande homem, é um grande pai de família. Ele chutou a minha canela dizendo que tá me chamando até aquele ferraia aí. Não existe isso. O que existe é o respeito, o que existe é o bom convívio. Estamos aqui numa festa lindíssima na Praia de Buraquinho. Uma festa de religiosidade, mas também uma festa cultural, que é a festa de Emanjá. Então assim, é um momento de alegria, de congraçamento. É um ambiente o mais bonito, o mais alegre, o mais festivo possível. Então se abraçem! Ai meu Deus do céu! Cadê o beijo? Aqui, só na LF TV, é que a gente se vê. Na LF TV, a gente se vê. Só vê isso aqui, continue nossa programação. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto